Móveis planejados é apenas um sonho, porque aqui na Guimarães, claro que é realidade, porque a promoção casa completa, seis ambientes, por apenas R$ 8.990, ela mais do que está de pé. Então, presta atenção aí, você vai levar dois dormitórios, uma cozinha, lavanderia, um banheiro, sala ou home. Agora, Jean, forma de pagamento, são as melhores, 80 vezes no cartão Construcar, dando aquela força, ou em 36 vezes no cheque, ou até mesmo em 12 vezes no cartão de crédito, tá? E olha, além desse preço mais do que especial, que é o melhor preço aqui da região, você pode pesquisar por aí, na compra dos seus móveis, aqui na Guimarães Planejados, você vai ganhar o piso laminado. Imagina que bacana já economizar no orçamento dos pisos laminados. O endereço está aparecendo aí embaixo, Avenida Salgado Filho, R$ 1.795, o telefone 2358-6947, 2358-6947. E a Guimarães continua realizando sonhos, então vem realizar o seu.